Estamos de volta com o programa da comunidade me dá o horário aí diretor e aproveita enquanto o diretor me dá o horário solta essa sirene ricardinho são 12 horas e 12 minutos na manhã de hoje a polícia civil apresentou dois dos 39 foragidos do centro de detenção provisória masculino a gente vai trazer para você essas duas informações ou a polícia civil apresentou esses dois foragidos e apresentou mais outros dois uma operação da polícia civil da rocam acabou aí prendendo essas quatro pessoas você está acompanhando imagens aí desses quatro presos dois deles foragidos dois deles são os dois dos 39 que foram foragidos que estão foragidos na última terça-feira e dois que foram presos traficando os quatro estavam com drogas estavam com entorpecentes sabe porque o tp vai dizer o nome diretor se você tiver o nome tem o nome aí diretor acho que não tem o nome não né a gente acompanha aí essa operação da polícia a apresentação foi hoje pela manhã polícia civil fazendo investigação a polícia militar em operação no combate ao tráfico de drogas acabou prendendo esses dois que estavam que são do regime semiaberto foram flagrantes flagranteados aí vendendo droga e os outros dois foragidos também estavam vendendo droga a gente traz essas informações para você que está acompanhando o programa da comunidade 37 ainda estão foragidos ainda estão sendo procurados pela polícia e o delegado responsável ali pelo combate ao tráfico de drogas repressão aos narcóticos ali Rafael Alemã vai trazer pra gente aí as informações e principalmente aí desse trabalho da polícia militar que está aí trabalhando incessantemente da polícia civil também né todas as polícias estão voltadas nas investigações da procura por esses 37 foragidos que acabaram cavando um túnel no centro de detenção provisória e acabaram fugindo na última terça-feira a gente traz informações pra você dessa dessa prisão e principalmente dessa atuação da polícia militar que acabou prendendo os dois foragidos foram presos depois de denúncias anônimas e foram flagrados pela polícia vendendo o entorpecente olha só não tem pra onde correr o cara quando nasce no erro e não quer sair do erro continua do erro vamos vamos ver o que foi que o delegado Rafael falou na tela nós recebemos a informação de que quatro dos foragidos do daquele turno de domingo estavam no parque São Pedro Campos Salles e nós organizamos uma mini operação antes de manhã e conseguimos efetuar a prisão de dois os outros dois que passaram pra gente não estavam lá nesse endereço os outros dois que foram presos o Michael e o Jonathan eles são foragidos semiabertos mas não desse turno cavado no domingo olha viu o que o delegado acabou de trazer pra gente aqui se eu não me engano o delegado Rafael Aleman não é o titular da delegacia de repressão a narcóticos ele é delegado responsável por uma dos distritos integrados de polícia mas se eu não me engano alguém por favor confirme essa informação pra mim mas a gente traz pra você aí a atuação da polícia civil junto com a polícia militar porque quem acabou prendendo ali foi se eu não me engano foi a ROCAM e aí a gente traz essa informação que dois presos eram do regime semiaberto dois presos eram do regime semiaberto e os outros dois presos eram dos 39 então olha só que você tá vendo aí quatro homens que já respondem processo criminal dois deles presos no centro de detenção provisória dois presos com progressão de regime porque quando a gente fala de regime semiaberto a gente tá falando de dois presos que se comportaram já são condenados já tem um processo ali e que teve uma progressão no regime estava em regime semiaberto estão agora em regime fechado estão agora em regime semiaberto tem aquela liberdade pra sair tem que voltar pra cadeia e quando eles saem em vez de trabalhar vão o que? traficar foi isso que eles foram fazer e os dois que fugiram do centro de detenção provisória que também dentro dos 39 que fugiram os dois que foram presos depois de denúncia anônima e estavam fazendo o que? traficando e aí a gente vê aí são pessoas aí que pelo visto não tem nenhuma intenção de mudar de vida não tem nenhuma intenção de pagar o que deve pra sociedade o que eles querem mesmo é continuar na criminalidade infelizmente esse é o balanço que a gente traz desses quatro presos dois dois do regime semiaberto e dois que são poragidos ali no centro de detenção provisória sabe quantos túneis a secretaria de administração penitenciária identificou esse ano? sabe quantos? cinco cinco túneis a secretaria de administração penitenciária por meio do secretário Pedro Florencio e por meio dos funcionários todos que trabalham na secretaria que são agentes ali pra poder evitar que os presos fujam Cinco, no sexto, infelizmente, resultou em 39 presos foragidos Infelizmente, o sexto túnel resultou em 39 presos foragidos Sabe o que a Secretaria de Administração Penitenciária está fazendo? Intensificando as fiscalizações Intensificando ali esse cuidado que se tem que ter para que se evite que os presos fujam É um trabalho incessante da Polícia Civil Um trabalho da Polícia Militar para prender, tirar o bandido das ruas Tirar aquela pessoa que comete criminalidade e, infelizmente, acaba conseguindo fugir Não pelo trabalho ruim da Secretaria de Administração Penitenciária, não Porque a Secretaria de Administração Penitenciária está ali trabalhando incessantemente Trabalha tanto que, dois dias, três dias depois dessa fuga E que a Polícia continua trabalhando para poder tentar resgatar e recapturar esses 37 foragidos Lá, o COPAG, mais uma vez aí, falha e acaba aí O COPAG, não, os policiais, né? Os presos, ou melhor, os presos acabam aí escondendo de novo materiais que levam a suspeita de outra fuga Sabe o que eles acharam? Duas mangueiras de bombeiros, fio elétrico e um pedaço de ferro Tá aqui a foto E sabe onde é que estava isso aqui, minha gente? Sabe onde é que estava isso aqui? No forro do pavilhão 3 No forro de uma cela do pavilhão 3 Olha só o que a gente está trazendo para você Lá do Complexo Penitenciário Anísio Jobim do COPAG A gente encontra duas mangueiras de bombeiros A gente encontra um pedaço de ferro E a gente encontra um fio elétrico E claro que isso aqui indica uma possível fuga Vocês já sabem que a gente sempre comenta aqui sobre a Tereza, né? Que aquela corda feita de lençóis Eles não confiaram dessa vez no lençol E com toda certeza essas mangueiras de bombeiros aí Eram para eles tentarem puxar, pular o muro, escalar o muro Ou sei lá, fazer o que com essas bombeiras Estavam no forro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim do pavilhão 3 E aí a gente está acompanhando imagens do túnel Que serviu de fuga aí para 39 presos Do centro de detenção provisória Que a gente traz aí para você imagens Você vê aí ventiladores, né? Eles fizeram, eles escavaram com o pás do ventilador Fizeram, escavaram com, sei lá, o que eles encontraram pela mão Eles conseguiram tirar aquele barro todo E a cela, se tiver a cela, por favor, Cris A cela estava tomada de barro até o teto A cela onde esses presos estavam, estava tomada de barro E uma outra coisa também Era uma cela que era para ter 16, se eu não me engano 16, 17 detentos Tinha 39 Me explica isso Como é que na contagem os agentes penitenciários não perceberam Que tinha preso demais naquela cela? Como é que na contagem, que era para ter um número X de presos Tinha duas vezes mais, minha gente? O que é isso? A gente vê aí claramente O secretário da administração penitenciária falou Sofrido A gente viu que o Pedro Florencio estava sentido Porque o trabalho não é fácil Para manter os presos condenados Ou presos temporários Como é o caso lá do CDP A gente vê aí que não é fácil Mantê-los dentro da cadeia Dentro da prisão E infelizmente, depois de descobrir cinco túneis No sexto, eles acabaram conseguindo fugir Mas a polícia está trabalhando A polícia está trabalhando incessantemente Tanto a polícia civil para tentar identificar aí o paradeiro desses 37 presos Quanto a polícia militar nessa busca Nesse combate ao tráfico de drogas Recebendo a denúncia anônima E indo lá, confirmando e verificando quem é que está traficando A gente verificou ainda há pouco E nós trouxemos quatro presos em flagrante por tráfico de drogas Quatro Dois deles do regime semiaberto Nenhum é primário ali, não Dois deles que haviam fugido Na última terça-feira, dos 39 Dois foram recapturados Cometendo o crime de tráfico de drogas Mais um crime para o currículo deles Mais um crime para responder processo penal Querem mudar? Querem melhorar a vida deles? Querem sair dessa vida? E aí vai a mulher lá Meu Deus, é meu marido É o pai dos meus filhos Eu tenho que ir lá Por que ele não para de... Não sai da criminalidade porque é pai dos filhos? Por que não sai da criminalidade porque é seu marido? Mães, por que eles não saem da criminalidade porque é mãe? Pela família, já que não conseguem fazer por si Porque não fazem pela família Não fazem isso Aí depois que está lá preso Quer o filho, quer ver o filho, quer ver a mulher A mulher vai para lá chorar Meu marido, está lá dentro Gente, é uma tristeza isso, viu? É uma tristeza, infelizmente É aquilo que a gente disse ontem Não tem condições Mãe deva, sempre vai ser mãe, mas mulher tem escolha Doze horas e vinte e dois minutos O que é, diretor? O diretor está me trazendo uma informação de última hora Fred Rocha está no Alvorada Ele traz para a gente aí, está no telefone Vai trazer informações para a gente Sobre um menino de sete anos Que infelizmente caiu no Igarapé E acabou morrendo afogado Doze horas e vinte e dois minutos Fred Rocha, fala comigo, Fred Alô Alô, Marcos Lázaro Muito gostar de você, gostar de todos Que estão acompanhando o programa agora Infelizmente, mais um caso Semelhante ao caso do André Um menino André que caiu Num bueiro sem tampa Lá no mutirão Exatamente isso aconteceu A informação preliminar que nós tínhamos Era de que a criança Havia caído no Igarapé Na Sapolândia, no Alvorada 2 Mas segundo um amigo da família A criança caiu em um bueiro sem tampa E lá no Igarapé Veio da Sapolândia Passou por toda essa extensão aqui Da Avenida do Samba E o corpo da criança foi encontrado Próximo a uma palafita Aqui no beco da Pedro Teixeira Que é uma rua que fica bem ao lado Da Delegacia Geral Pra gente situar O corpo de bombeiros foi acionado Às 11 horas da manhã Para fazer as buscas com os homens O bote também estava aqui Mas o corpo foi encontrado por um morador Inclusive nesse momento O local aqui foi todo isolado Segundo ainda as informações Desse amigo da família A criança estava no restaurante do pai E iria para casa Pra se arrumar Porque à tarde ia pra aula Mas hoje pela manhã Caiu uma chuva bastante intensa Aqui na capital E foi justamente nesse momento Que ele passava ali E se for informações Ele foi ali sugado Acabou caindo na verdade Nesse bueiro sem tampa E desde então Começaram as buscas Desesperadas Pela criança É o Guilherme Guerreiro De 7 anos Infelizmente Mais um caso Lamentável Que aconteceu aqui na cidade Agora pela manhã E a gente está acompanhando Aqui O corpo de bombeiros Que ainda está aqui O local totalmente Isolado E aí a gente está esperando O resgate Do corpo da criança Pra gente Tentar falar aí Também o corpo de bombeiros Pra ter maiores informações Mas Pelo menos Por enquanto A situação é essa Mais um caso De bueiro sem tampa Aqui na capital Que fez mais uma vítima Dessa vez Não foi o André Foi o Guilherme Guerreiro De 7 anos Naquelas marcas Fred Está me ouvindo rapidinho Fred Você conversou Com algumas pessoas Que disseram Que viram o menino Caindo no bueiro Foi isso? É na verdade É um amigo da família Que estava inclusive Com o pai da criança No momento No restaurante Onde a criança Estava um pouco Antes do acidente Isso foi o que ele Relatou aqui Pra imprensa Que a criança Caiu no bueiro Sem tampa A informação inicial Seria de que ela Teria caído no igarapé Mesmo aberto Mas não Segundo o que ele Próximo Foi isso Que a criança Caiu lá no bueiro Sem tampa No momento Em que passavam Pra ir pra casa Ok Fred Muito obrigada Termina aí O assunto todo Capricha nas informações E você que está aí Do outro lado Vai ouvir Vai receber outras informações Sobre esse caso Logo mais Às 6h15 da noite No jornal em tempo A gente precisa Apurar isso direito Precisa obter Maiores informações Sobre isso Outras informações Principalmente Com informações técnicas Do corpo de bobeiros Principalmente Com informações técnicas Que identifiquem Realmente Que esse menino Caiu no bueiro E acabou saindo No igarapé Como aconteceu Infelizmente Com o menino André Pereira Que caiu no bueiro No mutirão E foi achado No igarapé do Mindu A gente vai ter Outras informações Às 6h15 da noite No nosso jornal em tempo 12 horas e 26 minutos Volta pra polícia Que a gente vai trazer Informações Porque hoje também Teve a apresentação Da Pantera Olha só o que a gente Vai trazer pra você Que tá aí do outro lado A Pantera É uma mulher Coloca a foto da Pantera Aqui pra mim Por favor Cris A Pantera É uma mulher Que não é Pantera Porque é bonita não Eles botaram esse nome Na Pantera Eu não sei porque Que o nome dela É Pantera Na realidade O nome dela É Daiane Seixas 24 anos E ela já tem Dois homicídios Nas costas Dois homicídios Nas costas Comandado De prisão Pelo assassinato De dois adolescentes Essa é essa mulher Essa mulher É uma mulher Conhecida como Pantera Ou pequena Eu prefiro pequena Porque é uma pessoa Muito pequena Pra viver De matar os outros E viver envolvida Com o tráfico de drogas Essa é a Daiane A Daiane Conhecida como pequena Porque Pantera É nome pra mulher bonita Mulher que já é madura Mulher aí gata Não é a Daiane A Daiane É conhecida como Pequena Porque é uma mulher Pequena Uma mulher baixa Uma mulher que mata Manda matar Comprometida com o mundo Da criminalidade Essa é a Daiane 24 anos Com dois mandados De prisão Nas costas E aí Quando os policiais Abordaram a Daiane Para prendê-la Sabe o que a Daiane Quis fazer? Ofereceu dinheiro Ofereceu 10 mil reais 10 mil reais Esse era o valor Esse era o valor Esse era o valor que a Daiane Achava que os policiais Eram, tinham A Daiane achava Que os policiais Que ela estava prendendo Valiam 10 mil reais Só que aí Esses policiais São policiais bonzinhos Policiais corretos Sabe o que eles disseram Para a Daiane Nananina não Você é pequena Minha filha Você não merece Me comprar Você não vai me comprar Porque eu não tenho preço Porque eu sou policial E você é a bandida E você vai ser presa E foi isso que aconteceu Daiane foi presa Daiane foi presa Porque tinha dois mandados De prisão Porque ela tinha matado Matou supostamente Mandou matar O diretor está dizendo Que mandou matar Não sei o que dizia Ela mandada de prisão Mas ela tem aí Essas duas acusações Das costas Por ter mandado Matar dois adolescentes Chegou para os policiais Que foram lá cumprir O mandado de prisão E ela queria Dar dinheiro para eles Se lascou redondo Quase eu falei Foi por pouco Graças a Deus Que meu anjo da guarda Segurou minha boca E não me permitiu Falar a palavra Porque ela se perdeu E agora além De responder Os dois homicídios Além de responder Por tráfico de drogas Vai responder também Por extorsão Eu acho É pouco Para essa mulher Pequena Não é pequena De elogio Não é pequena De baixa Criminosa E a gente vai ouvir Agora o que diz o delegado Ivo Martins Que eu sou muito fã Eu sou muito fã Quando o delegado Ivo Martins Vai falar Sobre esses dois crimes Que a Dayana Está sendo acusada E na qual Foi presa E nos quais Aí tinha mandado De prisão E agora Vai responder Pelo crime de homicídio E crime de extorsão Acho é pouco Vamos ver o que o Ivo disse Eu acho o Ivo A gente já mostrou A gente já mostrou aqui Infelizmente Muitos policiais Que são inclusive Devolvidos com crimes Como tem médico também Como tem advogado Que também não presta E eu posso falar Porque eu sou advogada E posso dizer também Que tem advogado Que não presta Como tem muito jornalista Que também não é muito bom Das pernas não Agora tem policial Que dá exemplo Tem policial militar Que diz Eu sou policial Porque eu tenho Uma missão de vida Eu sou policial Porque eu escolhi Ser policial E eu vou trabalhar É direito E não tem bandido Que me compre Eu estou formada Para ser mocinho E não para ser bandido E a Dayana Quebrou a cara E quebrou a cara bonito Achou que ia comprar Os dois policiais Eles não se venderam Porque não é Não é todo mundo Que você compra não Minha caboca Não é todo mundo Que você compra não Nem todo mundo Está à venda não Tem gente aí Que trabalha direitinho E não se mete Com a criminalidade Quero dar parabéns Porque é assim Que é a corporação Da polícia militar Da polícia civil Essa é a regra A regra é trabalhar direito A regra é não se envolver com isso Essa é a regra E eu quero crer Que todos estão pela regra Todos Um ou outro sai Que é exceção Esses aí a gente nem conta Na realidade nunca foram policial Não Vestiram aí a farda Só por um descaso do destino Mas já tiraram Porque tem gente que não nasceu Para ser policial Policial é dor Policial é missão Policial é comprometimento Que eu quero dar parabéns Que eu quero dar parabéns Para todos vocês Que são policiais civis Militares Que fazem parte lá Do departamento de trânsito Que são lá Do corpo de bombeiros Todos vocês Que são policiais por missão Merecem nossos aplausos Porque meu filho Vê esse monte de dinheiro aqui No momento de crise desse O cabra tem que ter muita força De caráter Parabéns aos dois Parabéns a vocês dois Que resistiram A essa mulher pequena Baixa E que agora vai responder Processo criminal Carlita me corrigindo aqui Que eram quatro Quatro policiais Parabéns a vocês Quatro Queria mostrar a foto de vocês Para dar parabéns Assim direcionado Mas a gente não vai mostrar Mas vocês sintam-se Parabenizados Doze horas e trinta e dois minutos Com a foto da pequena Que foi presa por homicídio E extorsão A gente vai por rápido intervalo E volta já já